E a nossa primeira parte que nós vamos estudar aí do capítulo 3 do módulo 2 é o território brasileiro. Então agora é Geografia do Brasil, certo? Nós vamos ver hoje a extensão e limite do nosso território. Primeiro, vamos nos localizar. Os países com os territórios mais extensos do mundo são aí no caso 6, né? O Brasil está no top 5. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Atrás da Rússia, que é o maior. O segundo maior aí é o Canadá, depois vem os Estados Unidos, depois a China. Há um erro aí, viu? Os Estados Unidos estão com 9.633. Digitar aí, 363. Então, inverteram aí. Os Estados Unidos, ele é maior um pouquinho que a China. E o Brasil aí é menor que a China um pouquinho. Então, o Brasil está no quinto, certo? E os Estados Unidos, ele só está no terceiro depois da compra do Alasca lá. O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia. Era da Rússia, pertencia à Rússia. O Alasca está aqui. Essa partezinha aqui, ó, é essa parte do outro lado aqui do território russo, certo? Então, a Rússia, ela ia do território europeu, asiático até o território americano. Mas venderam aí essa parte do Alasca aos Estados Unidos e os Estados Unidos tornou o terceiro, tá ok? Então, o Brasil possui 8 milhões 514.746 km², sendo o quinto maior país do mundo. E toda essa dimensão do nosso território brasileiro vai nos conferir aí uma densidade demográfica baixa. Mais adiante nós vamos falar aí o que é uma densidade demográfica, que atualmente a população do Brasil vai estar em 211.463.745, aproximadamente, habitados, segundo o IBGE. Então, nós temos a sexta maior população do mundo. O Brasil é um país populoso, mas não é povoado, certo? Mais adiante nós vamos falar um pouco disso aí. E essas dimensões continentais aqui do Brasil, vocês podem observar os contornos aí brasileiros, eles são gigantescos. O Brasil sozinho, ele chega a 50% do território da América do Sul, da porção do Sul da América. O Brasil sozinho é 50%, é metade. Então, os outros outros países aí disputam, tem a outra metade do continente. Então, são dimensões chamadas de dimensões continentais. E essas dimensões vão conferir o que para o Brasil? Vão conferir ao Brasil aí diversidade de climas, diversidade de solos, diversidade de paisagens, diversidades da fauna, né? Deremos uma fauna bastante diversa, ou seja, os animais, a flora, né? Que são as paisagens. Então, nós vamos ter isso aí, nós vamos ter locais frios. Exemplo do Sul, do Brasil, 8% do território brasileiro vai estar aí, né? Na faixa subtropical ou temperada aqui abaixo do trópico de câncer. 92% vai estar na faixa tropical. 7% do território brasileiro vai estar no hemisfério norte, aqui, ó, acima do Equador. 93% vai estar no hemisfério sul, tá ok? Então, isso devido a essa grande dimensão, nós vamos ter locais secos, nós vamos ter locais quentes, nós vamos ter locais úmidos. Então, nós vamos ter essa dimensão aí toda, por conta disso, por conta dessa vastidão. Então, para entender isso, é necessário entender a territorialidade. O que é o espaço brasileiro, né? Quem está por perto? Onde nos localizamos? Como é que nós vamos entender isso aí? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, o Brasil possui aproximadamente 4.300 quilômetros de extensão. Aqui, ó, de lá do norte, do ponto norte ao ponto sul, o Brasil nós vamos ter aí 4.300 quilômetros de extensão. Seus pontos extremos são, no norte, o Monte Caburaí, né? Lá na latitude a 3 graus, 16 minutos e 19 segundos. E, ao sul, nós vamos ter aí o Arroio Chuí, a Foz do Rio Chuí, né? Lá na latitude 33 graus, 45 minutos e 9 segundos. E, a oeste, o Brasil, nós vamos ter aí, perdão, a leste, nós vamos ter aí o Pontal dos Seixas, lá na Paraíba, né? É esse aqui, ó, aqui lá na Paraíba, nós vamos ter aí aos 34 graus, 45 minutos e 54 segundos, oeste de latitude, certo? De latitude não, perdão, de longitude. Latitude aqui no Monte Caburaí e latitude aqui no Arroio Chuí. No Pontal dos Seixas é longitude e, a leste, a Serra Cantamana, lá, 73 graus, 59 minutos e 32 segundos, a oeste também. Tá ok? E o que é isso? Isso são os pontos, são os pontos extremos do Brasil. E nós costumamos dizer que o Brasil é um país equidistante. E o que é equidistante, professor? Quer dizer que as distâncias dos pontos extremos, ao norte, ao sul, a leste e ao oeste, elas são praticamente idênticas. Observe aqui, ó. De leste a oeste, o Brasil tem 4.328 quilômetros. De norte a sul, o Brasil tem 4.320 quilômetros. Então, dá uma distância, uma diferença aí de 8 quilômetros, né? Uma diferença de 8 quilômetros em relação a essa escala aí é praticamente nada. Então, nós chamamos de equidistante, distâncias praticamente semelhantes. Tá ok? E aí nós temos as imagens dos pontos extremos do Brasil. Aqui, o Monte Caburaí, lá em Iuramutã, em Roraima. O ponto mais extremo, ao norte. Aqui, nós temos o Pontal dos Seixas, lá em João Pessoa, na Paraíba. É o ponto mais extremo, a leste. Aqui, nós temos o Arroio Chuí, que é a foz do rio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. E aqui, nós temos a Serra Contomana, lá no Acre. Certo? Esses aí são os pontos extremos do nosso querido Brasil. E o litoral brasileiro? O litoral brasileiro possui 9.128 quilômetros de extensão. Indo do Cabo Orange, lá no Amapá, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Certo? Esses aí são os pontos extremos do nosso litoral. Certo? Aqui, Cabo Orange, no rio Oiapoque, lá no Amapá. Então, quando dizem que vai do Oiapoque ao Chuí, está se referindo que vai de um ponto a outro do Brasil. O rio Oiapoque, lá no Cabo Orange, até o rio Arroio Chuí, lá no Rio Chuí, no Rio Grande do Sul. Está ok? E as fronteiras do Brasil? Quem são os nossos vizinhos? Qual é a distância que nós temos? Como eu já disse, o Brasil é 50% do território sul-americano. Então, 50% do território sul-americano vai ter fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Com exceção do Equador e do Chile, o Brasil faz fronteira com todos os outros países. 15.719 quilômetros de extensão aí nas nossas fronteiras. Olha aí, coisa bonita. Com exceção do Equador, que está aqui, o Equador, que está entre a Colômbia e o Peru, e o Chile, que está aqui, do outro lado da Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, separando ele aí. Com exceção desses dois países, que não faz fronteira com o Brasil, o Brasil faz fronteira com todos os outros. Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. A Bolívia, pessoal, é a maior linha de fronteira do Brasil na América do Sul, com 3.423 quilômetros, certo? É a Bolívia. A menor linha de fronteira do Brasil é o Suriname. Aqui, Suriname, com 593 quilômetros. Diga-se de passagem, pessoal, o Brasil faz fronteira até com a Europa. Com a União Europeia, né? Muita gente não... isso passa de ser apercebido, mas o Brasil faz fronteira, sim, com a União Europeia, com a Europa. Por quê? Professor, e doidou. O professor está com o Brasil na América falando da Europa. Não, não é isso. Ó, a Guiana Francesa, está aqui, é um território francês. Aqui, ó. Território francês na América. Os cidadãos da Guiana Francesa são cidadãos franceses. Esse território aqui é um território da França. Então, o Brasil faz, sim, fronteira com o país da Europa, com a União Europeia, certo? E diga-se de passagem, essa é a maior linha de fronteira que a França possui com o outro país. O país que tem maior fronteira com a França é o Brasil, 730 quilômetros, certo? Então, nós vamos ver aí, ó, algumas fronteiras. E o que é uma fronteira? Nós vamos ver aí, ó, fronteiras é a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. De um lado está o Brasil, de um outro o Paraguai. Aí nós temos as cataratas do Iguaçu, que divide o Brasil da Argentina. Aí nós temos a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, que é a maior que existe. Na América do Sul é a maior linha de fronteira do Brasil. Na cidade de Corumbá e Porto Quijo. Corumbá no Brasil, Porto Quijo lá. Então, grande parte da população brasileira, ela vai concentrar-se, pessoal, no litoral. Lembra que eu falei que o Brasil, ele não é um país povoado? O Brasil, ele vai ter uma grande população, mas ele é pouco povoado. Observe aqui, ó, essas áreas mais escuras falam da concentração. Onde há a área mais escura é a área com maior concentração populacional. Então, a maior concentração populacional vai estar aqui, nordeste, sudeste, sul, principalmente. E uma parte do centro-oeste, certo? Essa é a maior população do Brasil. Já aqui, ó, nas linhas de fronteiras do Brasil, você observa que é praticamente desabitado. Certo? A maior concentração populacional nós vamos ter aqui, ó, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Essa é a maior, é o maior contingente populacional, mas os outros países é praticamente, praticamente não existe. O Brasil tem uma concentração populacional aí de cerca de 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Porque nós temos grandes vazios demográficos aqui, certo? E as fronteiras, pessoal, são pouco, o pouco aproveitamento econômico representado pelo contato territorial. A história econômica quase sempre voltada para os mercados transoceânicos, ou seja, aqui, ó, nessa região do litoral, através dos portos, exportando e importando mercadoria historicamente desde o descobrimento. Transporte aqui, entre os nossos vizinhos praticamente é muito pouco, o contato do Brasil com esses vizinhos aí é muito pouco. A concentração da população na faixa litorânea, concentração urbana próximo ao litoral, as capitais são praticamente todas próximas ao litoral. Existem pouca ligação entre o interior do país com o litoral, existe muito pouco, até mesmo entre a nossa população mesmo. Para esse país continental, o Brasil, por ser um país continental, existem essas consequências, né? Existem as consequências positivas e negativas. Existe uma vasta possibilidade de ocorrência de recursos naturais. Nós temos aí muitas jazidas de minerais, muitos minerais, fontes energéticas, solos férteis, um potencial hidráulico muito bom. Nós temos uma diversidade climática e botânica muito grande, uma das maiores do mundo. Mas os pontos negativos aí são a dificuldade para a construção e manutenção de estradas, que é para ligar esses pontos aí. A distribuição energética, nós temos que ter uma rede muito grande e complexa, o Brasil tem uma rede muito boa. A circulação de mercadorias vai encarecer bastante por conta dessas distâncias. O abastecimento dos núcleos urbanos tem essas dificuldades aí. Então, essas são as vantagens, uma das poucas vantagens e desvantagens de se ter um território muito grande. A posição planetária do Brasil. O Brasil ocupa a quinta maior extensão, cortada ao norte pela linha do Equador. Isso aqui eu já falei no início, apresentando 7% das suas terras no hemisfério norte, 93% no hemisfério sul. Cerca de 92% do território está localizado na zona interprotocal, 8% na zona temperada, que é o caso da região sul. Grande parte do território brasileiro apresenta as médias térmicas elevadas, ou seja, alta temperatura. Alta pluviosidade, ou seja, regime de chuvas, muito grande, bom. O Brasil possui grande diversidade climática, é importante para a atividade agrícola, certo? E aí nós vamos localizar você aqui no Brasil. Onde é que o Brasil está? O Brasil, nós temos aí esses quatro quadrantes, certo? São, aqui ó, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 2, quadrante 3, e quadrante 4. Isso era para ser números romanos, viu pessoal? Desculpa aí, que eu não estou com muita habilidade com esse mouse não. Então, o Brasil, ele vai estar nesses quadrantes aí, são os hemisférios. Esse aí é o planisfério, hemisfério norte, aqui ó, no quadrante 1 e 2, hemisfério norte, hemisfério sul no quadrante 3 e 4. O Brasil está totalmente, e perdão, nós temos aqui o hemisfério ocidental e aqui o hemisfério oriental, né? Quem está leste está no ocidente, no oriente, quem está oeste está no ocidente. Então, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, certo? Dividido aí entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que, quando vamos falar do Brasil, o Brasil está no hemisfério sul, porque o seu território está praticamente todo no hemisfério sul. Então, fica convencionado que o Brasil está no hemisfério sul, no hemisfério ocidental, tá ok? É isso aí, pessoal. A agendinha para nós, ó, responda aí as questões 1 e 2 da página 346 do livro, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus.